Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com mais um vídeo pro canal e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês mais um vídeo de COD Mobile. Faz um tempinho que eu não faço vídeo dele aqui no canal, portanto hoje eu resolvi resgatá-lo, beleza? Faz muito tempo também que eu não jogo ele. Na verdade esses dias eu postei que eu tinha voltado a jogar, tava animado e tudo mais, mas joguei só aquele dia que eu postei e não joguei mais. Mas agora eu voltarei, vocês estão de prova e caso vocês queiram, eu trarei mais vídeos dele aqui pro canal. Mas antes de tudo, se você é novo ou nova aqui, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Meu nome é Cassiane Caroline, já vai se inscrevendo, deixando seu like e ativa o sininho de notificação pra não perder nada. Quero agradecer especialmente aos membros do canal, ao moço do canal 3D2Y, ao Thomas Araújo, ao Chitz, ao Gabriel Lima, ao Guilherme Ribeiro, ao Vinícius Amai, ao Murilo, ao Cristiano, ao Igor Garcês, ao Gilberto, ao Lucas Daniel, ao Vito, ao Léo Gama, ao Anubis, ao Zezinho e ao Esdras, que é o novo membro do canal. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bom galera, eu tô aqui com o jogo então, caso alguém queira me adicionar, meu nome é esse que tá aparecendo aí embaixo, no meu personagem, Cassiane, beleza? Então meu nome lá é esse, é só pedir que eu aceito, beleza? O pedido. Tem alguns pedidos aí, mas é de pessoal que eu vou jogando e vai pedindo, sabe? Dá ninguém conhecido, por isso que eu não aceito. Mas se você pedir, você me avisa que eu aceito, beleza? A gente joga junto. Mas, vamos começar então a partida? Eu tô jogando pelo controle e não tô, sei lá, pelona, porque, velho, quando você joga com o controle, você só joga com quem está de controle também. Então é bem legal isso, eu pelo menos gosto bastante, porque eu prefiro jogar pelo controle, e também, eu digo pra gravar, né? Porque, se não, tem que ficar assim a câmera muito, muito perto. Então eu prefiro assim que fica, pelo menos, eu acho, um pouco melhor, certo? Então vamos lá jogar, só o ranking hoje, faz um tempinho que eu não jogo esse jogo. Mas tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, sem problemas. Eu gosto muito desse mapa. Agora não dá pra gente ver o ranking das pessoas do outro time, mas tudo certo, né? A gente entende. Fiquei pra correr automático, não sei se isso vai ser uma boa ou não, mas eu acho que vai pelo, sei lá, né? Prejudicar meu controle, já pensou prejudicar esse aqui também, misericórdia. Vocês tão vendo que tá combinando com a minha blusa? Ah! Mas e... Pula. Podia balançar isso, né? Tá bom, não tenho peças. Ok. E cabrito. Ai, ai, ai. Mano, eu ia sair, velho. Tô falando que correr automático não dá certo? É muito bugado. Por favor, né? Ah! Cabrito. Nossa Senhora. Opa, sniper nosso time, glória a Deus. Opa. Ah! Devia ter pulado também, igual ele fez. Ah! Nossa, eu era... Mano, eu era boa nesse jogo. Eu juro pra vocês. Eu era boa nele. Não assim, muito boa, mas... Nossa, eu era melhor que agora. Ui. Ai. Nossa, cabrito. É o mesmo cara que tava pulando antes. Muito, muita... Só ele me matou, tá 4x0 pra ele. Misericórdia. Tô gravando esse vídeo em 1080p, aí dá umas travadas também. Não sei se... Eu espero que não fique no vídeo essas travadas. Pelo menos só me atrapalha, mas não... Ai! Cabrito! Cabrito! Tem gente aqui. Cadê? 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 Tô ouvindo o passo. Ai! Gente aqui em cima, eu acho. Nossa, mano. Tá bugando. Roubei kill mesmo. Ah! Misericordioso. Roubando kill, Cassiano. Coisa feia. Nossa. Eu até sei que tem outra. Ai, cabrito. Podia ter me salvado, amigo. Pra matar só depois que eu morri. Coisa feia. Será que a gente tá ganhando? Eu gosto de colocar facecam. em cima da pontuação pra ser surpresa. Nossa, você me deu um susto, hein, colega? Mano, eu sou o passo. Ai! Ai! Da onde? Da onde? Ai! É o colega que me deu um susto. Que vingança, tadinho. Vou usar isso aqui. Não tô nem ligando. Sou ruim usando isso, mas vou tentar. Agora eu vejo ninguém também. Fui eu? Nossa, ganhamos, mano. Ganhamos. Glória a Deus. Foi eu mesmo, foi eu mesmo. Perfeito. Foi muito bonito não, mas a gente finge que foi. Ah, foi bem até. Esse cara aí que ficou primeiro foi 6, mas tudo bem. Mas tem 11. Tá bom, tá bom. Não vou pedir de amizade. Depois eu aceito, amigo. Na verdade, não vou aceitar, não. Eu quero que vocês peçam pra mim, porque esse povo eu não conheço, entendeu? Então, aí, pelo menos vocês pegam. A gente joga junto. A gente combina de jogar. Vou tentar mais pra frente fazer live dele pra jogar com vocês. Mas, né? Por enquanto, vamos jogar só junto que tá tudo certo. Não vou pedir de amizade. E me... Dark? Eu não tô enxergando, não. Mas, enfim, vamos lá. Opa, gente. Karma? Vou junto com você, Dark. Ixi, já chegamos. Chegamos, bem. Hehe, lindão. Ai, ai. Ui, ui. Se correr automático é estranho. Às vezes ele ajuda, às vezes não. Ai, tá bugando demais. Que isso. Deu uma travada legal. Só porque eu tava indo bem. Nossa, mano. Nossa, mano. Até cortei, porque travou legalmente. Ai. Nossa, mano. O que que tá acontecendo com esse jogo? O que que tá acontecendo com esse jogo? Tô dando uma travada, moço. Agora eu não tenho arma. Interessante. Aqui, sim. Eu vou falar que não. Sustinho. Opa. Opa. Da onde? Opa. 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 Ai, muito bom. Vai, corre, corre. Opa, boa, amigo. Eu ia te salvar. Nossa, viu? O cara lá em cima. Ah. Fica camperando aí. Tá achando o quê? Tem que morrer. Tem que morrer. Tem que morrer, mano. Tem que morrer. Ah, abaixar pra não... Ah. Não creio. Filha da mãe. 3x2 pra mim, dondo. Nossa senhora. Não tava mirando. Não vou pôr a culpa nisso, não. É o que foi... Nossa, amigo. Que isso. 3x1. Tudo bem. Ui. Susto. Não trava não o celular. Ajuda a nós. Opa. Ah! Esperto. Ai, o que que eu faço? Eu não tô com ela. Misericordioso. Não é possível o negócio dele. O susto. O susto. Foi boa agora, hein? Foi muito bem. Vem. Vem não, vem não, vem não. Vai na moral aí, que de vez em quando nós atira. Tem gente aqui. Ah, moleque. Achando o que? Ah, só porque eu ia atirar. Derrota! Como assim? O que eu acho que nós vai ganhar, nós perde, mano. Não é possível o negócio desse. Não creio. Ai, velho. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver quantos que eu batei, pelo menos. Porque eu tenho certeza que eu fui melhor nessa. Pelo menos pareceu, né? X. Ok, ok, ok. X. Ok, ok, ok. Toque pra continuar. Escalão 2. Ok. Próximo. Só quero ver quanto que eu matei. Ah, 12. Quanto que eu matei na outra? Não lembro. Mas eu achei que essa eu joguei melhor. Não, amiga. Eu quero jogar agora. Não, não joga. Enfim, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero... Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação pra eu não perder nada. Me segue na Twitch pra acompanhar minhas lives lá. E não se esqueça de me adicionar no Cod Mobile pra gente jogar junto. Só me avisa aí nos comentários que você me adicionou e qual é o seu ID aqui, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.